Olá, sejam bem-vindos, galerinha do oitavo semestre, esse vídeo é pra vocês, ok? Bem, como alguns sabem, eu tive uma fratura no joelho e então eu fiquei impossibilitado de ir pra aula. Mas não quer dizer que a gente não vai passar algum material aqui. Bem, rapidinho, nossa provinha tá chegando, então a gente tem que focar no que vai cair na prova, ok? Vamos lá, lembrando, direito internacional, direito internacional, público, oitavo semestre. Bases sociais, temos três bases sociais. Pluralidade de estados, princípios jurídicos coincidentes e o que? Interesse comercial. São as três bases sociais do direito internacional, ok? Lembrando, e aí a gente já tem que pular pra nossa próxima etapa relacionada aos princípios. E aí é aquele macete, lembra dos princípios sobre a força? Vedação do uso da força, vedação do uso de ameaça, princípio do pacto assunto-sevanda, princípio da não agressão, princípio da autodeterminação, ok? Lembra do macete dos princípios. Normalmente, eu sempre cobro algumas quantidades de princípios pra serem comentadas, mas eles são muito dedutivos. O princípio da não agressão, que não pode agredir, princípio da autodeterminação, porque tem que respeitar a determinação individual de cada estado. Apesar de ter algumas discussões acerca do tema, mas o princípio do pacto assunto-sevanda, aquilo que está pactuado, subentende-se que vai ser cumprido. O princípio da boa fé objetiva, que é que se entende que quando pactuado vai ser cumprido. Da cooperação internacional, primando a paz, a saúde, a questão do meio ambiente, tranquilo? Depois, sobre a aplicação da norma. Eu vou ter sempre uma doutrina que entende sobre o único braço do direito, quer dizer, que é a teoria monista que fala que o direito internacional e o direito interno são um só ramo do direito. E aí eu vou ter diferentes primazias, quer dizer, primazia do direito internacional, teoria internacionalista. Então eu vou primar o direito internacional frente ao interno quanto conflito. Essa é chamada de internacionalista. E eu tenho internacionalista moderado, quer dizer, que em alguns casos eu vou analisar se eu vou aplicar o direito internacional ou o direito interno. Via de regra, direito internacional. Quando tiver excepcionalidades, direito interno. E aí a teoria nacionalista, que eu vou aplicar o quê? O direito interno. Teoria dualista. São dois braços, ok? Então aqui eu tenho o direito internacional e aqui eu tenho o direito interno. São dois ramos de direitos distintos. O direito internacional, na teoria dualista, lembra que eu tenho também duas teorias dentro dela. Uma que vai chamar de extremada, quer dizer, que para que uma norma internacional tenha efeito dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ela precisa ter uma edição normativa dentro do próprio ordenamento jurídico brasileiro. Então, isso daí basicamente nega a própria necessidade do direito internacional, porque daí se eu tenho que colocar ela dentro do ordenamento jurídico brasileiro, então não faria o porquê, né? Não seria necessário ter um direito internacional. E a outra é a moderada, que fala assim, não, veja bem, ela precisa ser ratificada, então precisa ter um referendo. E aí, então, referendando isso daí, referenda depois eu ratifico e aí ela passa a ingressar no ordenamento jurídico. E aí eu vou verificar qual vai ser a eficácia normativa dela, qual vai ser a força normativa. Se for sobre direitos humanos, se for aprovado sobre três quintos, vai ser aprovado com força de emenda constitucional. Tranquilo? Daí nós prosseguimos e fomos para tratados internacionais. Tratados internacionais. Faz tratados internacionais. Pensa como se fosse uma compra e venda. Primeiro negocia, então ele negocia os termos, e aí não gera responsabilidade. Não gera necessidade de cumprir aquilo ali que foi negociado. Depois tu assina. Bah, a assinatura vai gerar responsabilidade? Não. A assinatura é para dar segurança daquilo que foi negociado, ok? Depois a negociação. Aí eu tenho o referendo, que vai ser a aprovação pelas caras legislativas. E daí eu tenho a ratificação. A ratificação é onde realmente vai ter ali firmado o compromisso e aí vai ter que cumprir. Depois da ratificação, lembra que eu ainda tenho a promulgação, que normalmente acontece os dois ao mesmo tempo, que é quando eu vou dar ciência à comunidade interna, né? Eu vou dar ciência, eu vou publicar, falando da existência daquele tratado. E aí por fim eu tenho a questão do registro na ONU, que o intuito principal é dar visibilidade ao tratado internacional. Tranquilo? Lembra, quem pode fazer essa negociação? Os plenipotenciários, quer dizer, aquelas pessoas que, ainda que não tenham internamente o poder para representar o Estado, elas podem estar representando o Estado através da carta de plenos poderes. Tranquilo? Bem, então, prosseguimos a aplicação, fomos para tratados, vamos lembrar agora dos sujeitos internacionais. Sujeitos, lembra, sujeitos originários, os clássicos. Eu tenho ali, perdão, sujeitos originários sempre vão ser os Estados, e aí eu tenho que ter aqueles elementos, território, população, governo, soberano. Tranquilo? Aí eu tenho os clássicos, que seriam o Estado, as organizações internacionais, lembro do caso Bernadotte, que é o leading case, né? Que a ONU foi lá e ingressou com pedido de reparação quando um dos seus emissários morreu, e aí esse daí foi o caso que reconheceu a personalidade jurídica internacional da ONU, né? E a Santa Sé, que é a representação da Igreja Católica. Lembrando, Igreja Católica Santa Sé é diferente do Vaticano. E aí depois disso, eu tenho esses atores principais, esses clássicos, E aí eu tenho outro viés, que são a teoria moderna acerca do direito internacional e seus sujeitos, que aí estaria atraindo o homem, o cidadão, porque ele não precisaria da conjugação de dever e direito, ele pode ser só o detentor de direito, nesse caso, que ele pode demandar internacionalmente, a personalidade jurídica, as pessoas jurídicas, no caso das... Ah, meu Deus, como é que eu nomeia? Esqueci. Não, perdão. No caso do estado de beligerância, de insurgência, lembrando que beligerância é maior, a insurgência é um pouquinho menor, né? Ambos querem reaver, querem tomar a questão do controle do governo, mas tem essa diferença por causa do tamanho da extensão, a beligerância é maior do que a insurgência, precisa ser reconhecido, reconhecido, e quando é reconhecido vai limitar a responsabilidade do estado, no caso da insurgência, ele precisa denotar quais são as responsabilidades, ele vai colocar um limite justamente para o estado se isentar naquilo que ele for colocando, ok? Ambas estão sujeitas às normas de guerra, quer dizer, elas vão ter que respeitar as normas de guerra, elas vão ter que respeitar as regras internacionais referente a isso. Elas, via de regra, quando são reconhecidas, atraem um estado de neutralidade, tranquilo? Quem faz isso normalmente, inicialmente, é sempre o estado que está sofrendo a questão da beligerância ou da insurgência, tranquilo? Bem, então eu tenho que os clássicos seriam estado, organizações internacionais, Santa Sé. Nos outros, nos participantes, eu tenho a pessoa física, pessoa jurídica, eu tenho os insurgentes, os beligerantes, posso ter também a questão da ordem de Malta, a ordem da Cruz Vermelha, tranquilo? Então, esses daí são os que são derivados, seriam depois, tranquilo? Os autores seriam, então, os três e os demais seriam da doutrina moderna, o que faz muito sentido se a gente parar para pensar. Sobre a questão da imunidade, lembra, parem, parem, não há best judício, meu Deus, professor, o que é isso? É só lembrar, a gente estudou, que não há jurisdição entre seus iguais. Então, via de regra, a imunidade jurisdicional não vai atingir outro estado. Existem algumas excepcionalidades, qual? Quando um estado vem para um país estrangeiro e contrata esse estrangeiro para uma relação trabalhista, e na outra hipótese, no caso de acidentes automóveis, navais ou de aeronaves. E aí, nesse caso, eles não vão atrair a questão da imunidade de jurisdição, tranquilo? Bem, um resumo bem rapidinho daquilo que a gente já viu nessas aulas, tá? Mais complementado com o material do caderno e com os outros vídeos que a gente já gravou, tranquilo? Então, é isso aí, galerinha. Até a próxima. Show!